No Alerta Geral, bate papo político com jornalistas Luzenor de Oliveira e Beto Almeida. Uma agenda que mexe com 184 municípios do Ceará. Os prefeitos de todo o Brasil voltam a se mobilizar e querem que deputados federais e senadores aprovem a PEC, Proposta de Emenda à Constituição, que aumenta o volume de recursos do FPM, Fundo de Participação dos Municípios, para as prefeituras pagarem o piso salarial da enfermagem em 2023. As informações agora com o repórter Sátrio Sales. Lideranças das entidades municipalistas deflagraram nesta semana uma nova mobilização para garantir mais recursos aos cofres das cidades brasileiras. Um dos movimentos é puxado pela CNM, a Confederação Nacional de Municípios, que pediu aos prefeitos para terem mais foco, junto aos deputados federais e senadores, na votação da Proposta de Emenda à Constituição, PEC, 25 de 2022, que trata do aumento de 1,5% do Fundo de Participação dos Municípios, o FPM. A entidade argumenta que, sem novas verbas, os municípios não terão recursos para bancar o piso salarial dos profissionais da enfermagem, que inclui enfermeiros, técnicos de enfermagem, auxiliares de enfermagem e parteiras. Segundo o presidente da CNM, Paulo Zilkowski, não haverá mudança na realidade de criação de novas despesas sem aprovação de fontes de recursos para os municípios. De acordo com o Zilkowski, a ajuda do governo federal de R$ 3,3 bilhões para os municípios em 2023 não serão suficientes para o pagamento do piso salarial da enfermagem, uma vez que, segundo o dirigente municipalista, as despesas com essa conta ficarão em mais de R$ 10 bilhões. Com informações dos bastidores políticos, Sátiro Salles. É um assunto que vai continuar na nossa pauta, jornalista Beto Almeida, porque nós estamos falando sobre uma categoria que reúne mais de um milhão de trabalhadores em todo o Brasil, milhares no cearense, que estão lotados nas prefeituras, nas unidades das prefeituras e aqui no Ceará, nos 184 municípios, tanto na região metropolitana de Fortaleza, quanto no interior do Ceará. E há uma resistência das entidades municipalistas para as prefeituras pagarem o piso salarial de R$ 4.750 para enfermeiros e enfermeiras. E também os valores dos técnicos, que cada, no caso dos técnicos e auxiliares e parteiras, os valores correspondem a um percentual dos R$ 4.750. O jornalista Beto Almeida já puxou esses números para passar e atualizar aqui para você. O certo é que nessa mobilização que acaba de ser deflagrada pela Confederação Nacional de Municípios, CNM, o objetivo é convencer os deputados federais e senadores a aprovarem regime de urgência uma PEC proposta de emenda à Constituição que aumente o volume de recursos em 1,5% para as prefeituras bancarem essa conta do piso da enfermagem. Entre os municípios do Ceará, alguns poucos ou alguns dos prefeitos já anunciaram o reajuste do piso salarial, como, por exemplo, o prefeito do município de Baturité, Herbeli Mota. Mas a maioria ainda está resistente porque considera que o volume de recursos a ser transferido pelo governo federal não é suficiente para os municípios cobrirem as despesas com piso salarial. Continuamos nesse impasse e agora nessa mobilização que acaba, repito, de ser deflagrada, puxada pela Confederação Nacional de Municípios. Será, Beto Almeida, que teremos em 2023 muitas prefeituras deixando de pagar o piso salarial da enfermagem? Bom dia! Beto Almeida, a análise política com credibilidade e isenção. Bom dia, Luziano, bom dia aos nossos ouvintes. Olha, se depender da orientação aí da frente, né, municipalista e das entidades, porque não é só a Confederação Nacional dos Municípios, tem a Frente Nacional de Prefeitos que também questiona os valores e isso claramente dá reforço aos prefeitos para que alguns ou a maioria não cumpra, Luziano, o que diz o texto constitucional aprovado para o pagamento do piso salarial da categoria. O que vai acontecer é que alguns municípios vão contribuir pagando o que determina a Constituição, porque agora é uma determinação constitucional, mas, no entanto, muitos vão alegar a falta de recurso. E eu, quando eu digo alegar, não estou querendo dizer aqui que os municípios não têm suas dificuldades, não. De fato, eles têm mesmo, Luziano. A gente tem que entender o seguinte, que os municípios, a boa parte deles, inclusive, aqueles que não têm, por exemplo, uma fonte de receita própria, que não têm um desenvolvimento industrial forte, eles vivem, na realidade, de transferências de rendas federais. E uma das principais delas, além daquelas que são vinculadas, é exatamente o FPM, o Fundo de Participação dos Municípios, que é em torno de 25% do que é arrecadado com tributos estadual, no caso, o ICMS federal, IPI. Então, é esse valor, na realidade, que dá a maior base de sustentação para os municípios. E o que eles querem, na realidade, é que haja o quê? O financiamento de uma ação, vamos dizer, pública, que guarde uma relação direta que eles têm com a saúde. E aí, quando eu falo em relação direta, não é só especificamente a saúde, porque isso também é muito amplo. É o custo que, de fato, eles têm com os profissionais de enfermagem. E aí, sim, a questão agora pesa. Porque, como eles dizem, os valores do piso que foi estabelecido por lei, Luziano, vão ter que ser cumpridos, e isso vai ter um custo final para os municípios. Imagine o que é pagar, por exemplo, um enfermeiro, que está lá na lei, que é R$ 4.750,00. Um técnico de enfermagem vai receber R$ 3.325,00. 70% do piso. 70% do piso. E o técnico, aliás, os auxiliares de enfermagem e as parteiras, 50%, ou seja, R$ 2.375,00. Então, isso tem um custo. Daí a pressão para que haja aprovação, por parte do Congresso Nacional, dessa PEC. Essa PEC está em tramitação, não é de agora, não. Ela já está lá desde algum tempo, desde o ano passado. Dezembro do ano passado. Dezembro. Aliás, até antes, não, Zanon? Um pouco antes, já vinha essa discussão. Mas existe, ganhou força a partir de dezembro, por conta da necessidade que os prefeitos já anteviam de pagar o que diz agora o novo piso, a nova Constituição. Então, resumo da ópera. Vai ter dificuldade dos municípios? Eu acredito, sim. Já ficou claro aí, inclusive, que os R$ 7,3 bilhões de verbas suplementares de crédito especial aberto pelo presidente Lula não serão suficientes para bancar essa conta até o final do ano. Aí vai vir a elaboração do orçamento de 2024, que já começa agora no segundo semestre. A partir de agosto começa a discussão da elaboração da LDO, depois do orçamento. E aí, sim, é nesse ponto que os prefeitos estão fazendo essa pressão para que haja aprovação dessa PEC. Se você me perguntar, é justo? É justo. Os prefeitos, no fim das contas, tudo que se arrecada e os estados também, acabam se concentrando nesses recursos na União e o repasse disso, do que, na realidade, os municípios têm que custear, nem sempre vem na mesma proporção. Obrigado. Obrigado. Obrigado.